Se você joga Breaking Heavy, você sabe que quando você é banido de uma casa, é impossível entrar dentro dessa casa novamente. E hoje eu vou testar alguns bugs, alguns mitos pra tentar entrar nas casas aqui do Breaking Heavy e ver se funciona ou não. Mas antes de eu ir pra esses mitos, eu tenho um desafio pra vocês. É o seguinte, vocês terão que deixar seu super like e se inscrever no canal. Quem fizer isso, eu vou estar adicionando o Roblox, então já comece o seu nome do Roblox aí nos comentários, beleza? E bora pro vídeo! Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser banido de alguma casa aqui do Breaking Heavy pra conseguir testar e ver se esse mito é verdadeiro. Não só um mito, né, com vários mitos ou bugs, a gente vai testar. Bom, galera, acabei encontrando aqui uma casa-prêmio, vamos acessar ela. Ih, não dá pra acessar, mas... Ó, dá sim, essa casa é dela, será? É dela, acho que ela não vai me dar ban, véi. Pera aí, eu tenho que encontrar alguém pra me dar ban. Ah, talvez essa daqui? Não, essa daqui também não tem ninguém, eu tenho que encontrar... Ó, já achei, a casa da praia. A casa da praia, acho que lá vai dar pra gente testar e ver se vai funcionar os bugs. Mas antes a gente tem que ser banido e, pelo que eu vi, acho que tem gente aqui. Vamos checar isso. Ah, talvez aqui? Ah, acho que não. Tá tudo apagado, véi. Mas tem um carro. Cara, eu vou acabar entrando pra ver se realmente tem gente ou não. Eu espero que tenha pra gente conseguir testar o mais rápido possível. É, e conseguir ver se realmente funciona ou não. Vamos aqui, coloca aqui, beleza? Vamos acessar, acessamos a primeira parte da casa. Vamos colocar aqui agora. Vamos pegar uma lanterna também, porque a casa tá bem escura, véi. Pronto, entramos aqui, vamos ver se o dono tá aqui dentro. Aparentemente não tem ninguém. Isso é preocupante, porque a gente quer testar pra ver se vai funcionar os bugs pra entrar em casa. É... como que fala? Banido. Achei! Meu Deus, ele tá fazendo coisa proibida, cara. Não, não era isso. Corre, corre, corre. Apaga a luz. Onde é que? Corre. 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 Mano, ele tá fazendo coisa proibida. Tem uma moça aqui, ó. Ele não me viu, véi. Ele não me viu. Ele passou reto, calma. Cara, ele... Corre. 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 Ó, tá escondidinho aqui, ó. Ele me viu. Ele me viu. Corre. Corre. Cara, eu vou deixar ele me banir, mas esse cara tá fazendo coisa proibida com aquela moça aqui, ó. Tem uma moça aqui. Uma moça. É, eu vou deixar ele me banir só porque eu quero. Vamos ver. Mas ele tá fazendo coisa proibida, cara. Que isso. Aí, fui banido. Meu Deus do céu. O cara tá fazendo coisas proibidas. Coisas proibidas. Meu Deus. Tá, agora vamos tentar entrar na casa com alguns bugs, tá bom? Bom, já tô indo aqui pra casa que a gente foi banido do Brook and Heavy. Vamos ver se a gente vai conseguir acessar essa casa. Eu acho meio difícil. Porque antigamente até dava pra gente conseguir acessar. Mas hoje em dia tá bem difícil de acessar as casas. Mas eu vou tentar algum bug aqui pra ver se realmente dá ou não. Vamos testar esse daqui, ó. Da cama. A cama aqui sempre funcionava. Antigamente, pelo menos. Aparentemente, o da cama, eles já consertaram. Então, tipo, vai ser meio improvável a gente conseguir acessar. Mas eu vou tentar de uma forma diferente. Pera aí. Deixa eu pegar esse daqui. O ruim é que quando a gente entra dentro da casa de alguém, acaba sendo coisado, né? Aí. Pera aí. Aí eu coloquei a cama errado, cara. Não, não é assim não. Pera. Aqui. Pera aí, que eu tô colocando errado, véi. Na verdade, eu acho que assim dá pra entrar. Vamos ver. É, se o personagem é deitar, né? Mas eu acho que não. Deixa eu ver. Talvez assim. Ó, assim acho que foi. Vamos lá. Ó, consegui. Será que eu vou ficar aqui dentro? Não. Cara, é. Acho que assim vai ser um pouco complicado a gente conseguir entrar. Eu vou testar, é, pegando alguém pra ver se dá pra entrar ou não. Calma aí. Já acabei não encontrando ninguém pra entrar, então eu vou tentar de outra forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o cavalo e vamos ver se ele vai ficar aqui dentro. Ah, não pode aparecer no local. Vai, cadê o cavalo? Vai, o cavalo... Pera. Tem que esperar agora. Eu vou tentar entrar com o cavalo, Garela. Até falei errado. Ué, cadê meu cavalo, véi? Mano, meu cavalo... Vai. Cara, eu tenho que fazer de alguma forma que o cavalo fica... O cavalo... O cavalo fica ali dentro. Pera. Deixa eu testar de outro jeito. Vamos pegar aqui o cavalo. Ué, cadê meu cavalo, véi? Ele não tá nascendo. Como assim? Pera. Vamos trazer pra cá, ó. Aqui. Vamos colocar o cavalo agora. Vai, cadê meu cavalo, véi? Que não vem. Cara, meu cavalo... Vai. Não é possível. Como assim? Meu cavalo não aparece, véi? Eu só quero tentar entrar dentro dessa casa. Tá, vamos tentar colocar agora de novo. Eu espero que agora vá. Véi, meu cavalo tá invisível. Como que eu vou entrar dentro daquela casa? Sendo que eu tô banido. Eu preciso do cavalo, véi. Pior que eu acho que o do carro não vai dar tão certo. Ah, o carro também não passa. Será que a moto passa, véi? Tá, vamos colocar aqui a moto. Pra ver se a moto vai passar. Se ela passar... Pelo menos a gente vai ter uma chance, eu acho. Ela não passa, véi. Olha, ela fica aqui dentro. Quer dizer, ela passa assim. Eu que não passo. Então, eu não faço ideia como que a gente vai conseguir acessar essa casa de alguma maneira. Deixa eu tentar fazer um negócio. Vamos pegar a maior distância pra tentar meio que bugar. Tá, vamos lá. Ó, véi. Minha moto passou a outra parte não, véi. Não acredito nisso. Cara, eu achei que ia dar certo, mas pelo visto não deu certo. Então, eu tenho que pensar em outro plano. Galera, eu tive um plano super brilhante. Eu pensei em pegar o helicóptero e acessar aquela casa. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Quer dizer, o helicóptero não, mas sim o OVNI, né? Porque eu acho que vai dar certo assim, se a gente bugar dessa forma. Então, vamos tentar. Vamos com velocidade máxima pra a gente bater e acessar a casa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó. Bateu. Meu Deus. Pera. Aí. Sobe, sobe, sobe. Mano. Será que se eu for aqui de cima pra baixo vai ser mais fácil? Vamos ver. Vou subir tudo. E agora a gente começa a descer. Bom. Meu Deus, é muito ruim controlar, véi. Onde é que eu tô? Meu Deus, eu errei tudo, véi. Aí, aí. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Ih. A casa saiu. Ah, eu não acredito nisso. Eu tava quase conseguindo, cara. Não, eu acho que esse OVNI, talvez a gente consiga bugar com OVNI. Mas, também não é total certeza. Eu acredito que dá. Deixa aí nos comentários se você conhece algum bug pra conseguir acessar as casas quando você tá banido. Entendi. Deixa aí nos comentários se você conhece algum bug pra conseguir acessar as casas quando você tá banido. Beleza, galera? E se vocês gostaram desse vídeo, dê seu super like, compartilha o vídeo pra um amigo seu. E se você for no meu canal, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Até isso. Eu vou ficando aqui. Um beijo, um tchau, um abraço. É nóis. Fui. 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 Fui.